Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone ou WhatsApp 9659-5761. Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone. O telefone dos crimes era praticada na cidade de Tapes, na zona sul do estado. A quadrilha foi descoberta depois da prisão do comissário de polícia civil Nilson Anelli, que foi preso em janeiro deste ano por envolvimento com o traficante Alexandre Madeira, o Xande. Toda essa organização surge a partir do momento em que cessa o poder do comissário Anelli, junto à secretaria, junto até à própria polícia civil. E ele para de ter influência e as pessoas tiveram oportunidade de procurar o Ministério Público, procurar os órgãos constituídos, para nos dar notícia de uma série de crimes que aconteciam na região de Tapes, e por isso o nome Costa Doce, na região de Tapes e Camacuã, e que nos permitiu também, a partir dessas informações, chegar à comprovação. Duas pessoas ainda estão foragidas. O Ministério Público também investiga a participação de outros agentes públicos na quadrilha. A denúncia deve ser oferecida na semana que vem. Angélica Coronel, para o Canal Aberto.